Por que tanta dificuldade em fazer esse acerto? Porque no fundo, o conteúdo da proposta do governo vai na direção contrária da proposta que nós apresentamos. Não é por acaso que o governo criou o associado e está apontando na perspectiva de criar um outro nível, que seja lá com que nome que ele queira dar, com mais quatro subníveis. Por que? Porque ele ajusta tudo lá no topo e empurra todo mundo para baixo. Já empurrou quatro níveis para baixo quem tinha se aposentado lá como professor adjunto, que não vai ter mais capacidade, segundo a proposta do governo, de reagir diante desse reenquadamento. Criando um outro nível, com quatro subníveis, vai empurrar os adjunos, oito níveis para baixo. Se nós considerarmos, segundo dados do próprio governo, que o conjunto de professores que estão hoje na universidade, ele se renovou em 50% nos últimos dois anos. E considerando, segundo dados do próprio governo, que no quadro que nós temos hoje, aproximadamente 50% terão tempo de se aposentar nos próximos dois, três anos. Significa que ele vai renovar todo mundo. E esse pessoal vai estar dentro desse patamar que vai estar sendo focado para baixo do nível que ele considera ali como associado para cima. Para baixo da linha da pobreza. E isso reflete uma filosofia, um modelo, inclusive um modelo de Estado, um modelo de Universidade, que não é novo para nós. Nós, eu lembro que quando eu entrei na Universidade, em 1995, já se discutia as duas, os dois modelos de escola, que é o centro de excelência, por um lado, e os que nós chamamos de colegião, de terceiro grau, por outro. E isso continua, não só na discussão da carreira, isso continua na distribuição de recursos, no acesso à venda ou à pesquisa. Quer dizer, o governo privilegia, em termos de titulação, o topo, quer dizer, aqueles que estão a partir de um patamar, e esses teriam acesso ao recurso e ao sonário. E os outros o que farão? Os outros levarão a Universidade das costas. Porque precisa ter espaço físico, precisa ter aluno, para que a Universidade exista, para que existam os projetos de pesquisa, e aí o governo escolher quais são as áreas de pesquisa que ele quer incentivar, que ele quer que se desenvolva. E por isso que, quando nós falamos que queremos uma carreira que reponha os aposentados no patamar onde eles já estavam, não estamos inventando nada, nós estamos dizendo que, olha, os professores que se aposentaram a cada época têm que nem assumir o patamar onde eles estavam, eles não podem se rebaixar. E uma outra questão é de que nos comparar com outra carreira, nós podemos até discutir, o governo está acenando com a possibilidade de equiparação com a carreira de ciência e tecnologia, mas ele não diz como que ele quer fazer isso. Ele só colocar o valor do salário do professor titular, o mesmo valor do teto da carreira da ciência e tecnologia, criar mais quatro níveis e empurrar todo mundo para baixo, facilitando, vai ter o professor que vai ter salário, no novo encontramento, salário mais baixo, porque está ganhando hoje.